Fala galera, beleza, estou aqui a mais um vídeo, agora é o PS4 galera, eu já tinha tunado ele, eu tinha feito um vídeo tunando, mas o vídeo acabou bugando aqui, mas não saiu, aí eu tive que arrumar tudo, mas eu vou mostrar para vocês como a tunagem dele, vou destruir o tempo inteiro, para a gente tunar de novo, gerar o tunando com cola galera, esse daqui ficou da hora também, e talvez eu mude a cor desse galera, deixa o branco com o azul, o branco com o azul, o azul com o branco, aqui ó, a habitagem já foi, ele vem assim galera, ele vem assim, aí eu vou deixar ele assim ó, dá para deixar assim ó, mas as cores não mudou, então eu deixei ali, não mude isso, não é ele inteiro aqui, eu uso isso, o escapamento dele é assim, eu deixei, a catonagem ficou assim ó, já, aí aqui ó, os faróis, e o kit aqui, todo mundo já conhece, a placa do veículo ficou assim, e a pintura dele, e a pintura dele, vamos ver como ele ia ficar, se eu deixasse, o branco, cadê o branco gelo, será, que branco gelo, gelo aqui, um azul aqui, um azul aqui, será, que seria, um azul, a gota, um azul aqui, um azul aqui, um azul aqui, eu consigo falar, que são mais vermelhos, eu coloco mais vermelhos, vou deixar o rim, é meio vibrante, beleza, a cor interna manda, esse é o super suporte que eu consigo mexer na cor de dentro dele os detalhes da famichê também detalhes da famichê vamos mudar a cor aqui dos detalhes chato não to tomado não agora a gente fica aqui esse barulho aí do controle que meu primo também ta jogando aqui galera ai ele ta ligando ai pra morrer ver a saia não vai mudar nada também o aerofólio, o carro vem assim galera ai eu coloquei o ultimo aerofólio já tem esse e esse e eu fiz exagerado e coloquei esse a suspensão a transmissão tipo da roda eu não troquei a roda porque achei que assim ficou mais legal pessoal a fumaça deixei vermelha e a janela meio escura e galera eu vou fazer o teste de velocidade aqui do carro eu ó antes disso olha como ficou o carro aqui ó o carro ficou assim galera olha dentro vamos ver a parte de dentro dele olha isso diferenciado e a gente a gente já volta eu vou lá no aeroporto vou fazer um teste de velocidade com ele e a gente já volta voltamos galera e agora a gente vai fazer o teste de velocidade eu to aqui com o Breno fala ai Breno e ae Breno ta loucão e ae Breno e eu se confundir aqui ta galera eu to aqui com o T20 e ele ta com o carro ai depois a gente troca de carro beleza taca ai a granada eu vou atacar uma granada na hora que a granada explodir a gente começa vai vamos ver galera esse carro ta ele é mais rápido que o T20 pessoal olha isso seu T20 ta tunado no ultimo né Breno caramba mano esse carro tem muita vantagem contra o T20 galera olha isso para aqui para aqui ó caramba galera que carro rápido arruma o carro aqui agora Breno agora me empresta seu T20 vai no meu carro não continua como é o seu perfil amigos do carro pra mim deixa eu ver aqui deixa eu colocar aqui deixou também ta lá no meu bora lá deixa eu pegar a granada aqui eu passei deixa eu pegar aqui eu vou tacar calma ai encosta ai deixa eu encostar também vai olha isso pessoal esse cara é muito rápido mano o e olha que o T20 do do Breno ta tunado no máximo hein galera olha isso é galera o T20 perdeu posição pessoal o T20 não é o carro mais rápido do jogo agora ainda eu não deixem seu like, dê o follow e tchau!